Já estamos de volta e olha só, um projeto musical de uma escola pública tem mudado a vida e a rotina de adolescentes que achavam que não sabiam cantar ou eram muito tímidos, o que dificultava até mesmo o aprendizado. Eles se preparam, afinam os instrumentos, escolhem as músicas na partitura e conversam para acertar os últimos detalhes do ensaio que acontece três vezes por semana. O amor pela música move os corações de 30 participantes de um coral, que já tem ganhado destaque com o público amazonense, que se surpreende quando descobre que são alunos do ensino médio de uma escola pública de Manaus. A escola fica na avenida Constantino Nery e olha, por aqui tem que sair tudo muito bem feito. O professor e criador do projeto coral na escola, que já funciona há três anos, é exigente e detalhista. Ele divide o tempo dando aulas de música e língua portuguesa e conta que o objetivo não é só ensinar técnicas votais. Despertar no aluno o interesse em participar mais da escola, o interesse em estar aqui na escola e através de um projeto de música foi a chave que eu encontrei para que nossos alunos se dedicassem, tivessem mais disciplinas, tivessem mais atento à escola. Eles cantam vários tipos de músicas, MPB e músicas regionais também, como as dos bois de Parintins. Gabriel reconhece que teve mudanças positivas depois que começou a participar do coral. Eu me tornei uma pessoa mais responsável, né, porque o projeto ele puxa muito a educação, não só na parte da música, mas sim ele busca trazer para os alunos também uma disciplina melhor para se comportar, se adequar em qualquer ambiente, né, porque a gente já fizemos apresentações em vários ambientes, então a gente aprendeu a nos comportar conforme o ambiente pede. Lia Vitória já terminou o ensino médio na escola, agora cursa o terceiro período de jornalismo, mas continua no coral como ex-aluna. O projeto ele me tirou a timidez, comecei a estudar mais também, procurar saber mais sobre música, técnicas vocais, me ajudou com pessoas também, lidar com pessoas e me comunicar melhor. O projeto realmente mudou. Nesses três anos, o coral teve a oportunidade de se apresentar em locais importantes. Cada um deles aqui tem uma história para contar, cada um deles aqui vivenciou momentos quando nós estávamos na Assembleia Legislativa do Estado, na Academia Amazonense de Letras, estivemos cantando no encontro de coragem do Amazonas, o fancor, tá, então um projeto desenvolvido dentro de uma escola pública com qualidade dá sim para fazer, dá para fazer. O gestor da escola é um dos grandes parceiros do projeto. Um projeto que transforma a vida dos alunos aqui da escola. Alguns alunos que estavam assim, à margem, desacreditados, eles são transformados porque a música, ela faz esse trabalho no coração deles, na vida, na atitude. Então, eles se envolvem, isso faz toda a diferença. Então, a educação é isso. Mais do que a sala de aula, ela extrapola as quatro paredes. O assunto agora é carnaval. Ontem, mais quatro agremiações realizaram o ensaio técnico lá no Sambódrom. E olha, a passagem na avenida não valia ponto, mas não faltou gente recebendo nota 10 por lá. Acompanhe aí. Um ensaio técnico com direito à realeza do carnaval. A rainha 2019 caiu no samba na avenida. Por enquanto, não vale ponto, mas a empolgação é a mesma. Ah, é carnaval, né? Praticamente é uma vez no ano, então tem que arrasar sempre. E quem já é veterana nessa passarela garante que o cansaço não existe em meio à diversão. Ela só tem 20 anos de samba, muito bem distribuídos. Todo ano é uma emoção nova. Tem como cansar, eu amo essa escola. Débora encarou o desafio de sair pelo primeiro ano como rainha da bateria. Com tanta simpatia, é claro que a comunidade aprovou a ideia. Estou muito feliz por estar, aprendo essa bateria maravilhosa. Sem minha bateria superação. Deixar, agradeço a todos. Mas Débora não é a única a estrear no sambódromo este ano. Tem gente que carrega o carnaval desde o berço. Que o diga Marcos Antônio, filho de um dos ritmistas da grande família. Ele foi o culpado de eu estar aqui hoje. Quando ele nasceu, a mãe dele ia sempre ir para a escola, lá para a escola de samba, né? Aí eu, embora, 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 eu sempre gostei de outra escola, né? Tem meu vermelho e branco lá em Parintins, vermelho e branco aqui em Manaus. Aí por causa dele eu sou o ritmista da grande família hoje. Esse é o momento mais temido para qualquer escola de samba. A armação é um instante em que ela se prepara para entrar na avenida. A partir daqui, qualquer ensaio técnico é posto à prova de fogo. E fogo é o que não faltou na passarela do samba. Uma verdadeira chuva de mulheres bonitas marcou o segundo dia de ensaio técnico das agremiações do grupo especial. Agora é esperar o resultado de tanto treino no dia 2 de março. Vale a pena conferir esse grande espetáculo lá no sambódromo. E olha, meus queridos, o Boletim em Tempo de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça de participar com a gente. Mande as suas mensagens pelas nossas redes sociais, na página do Em Tempo no Facebook e também no YouTube. ou lá no Instagram, segue a gente, arroba TV em Tempo online. Um bom final de semana para vocês. Nós temos um encontro marcado no próximo segunda-feira, no mesmo horário, às 10 horas da manhã. Fique agora com o programa que vai trazer as ocorrências policiais. Fique na sombra, não faça nada de errado, senão você pode entrar na mira. Tchau, tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho